Salve rapaziada, tudo beleza? Eu sou o Guilherme e o vídeo de hoje rapaziada vai ser diferente, beleza? O que eu trouxe pra vocês aqui? A gente vai fazer uma observação sobre fugas rapaziada, fugas de polícia, beleza? De moto e de carro, eu separei algumas aqui, beleza? E eu quero assistir junto com vocês e ver a reação junto com vocês, beleza? Vou dar play aqui no vídeo, assiste aí rapaziada Essa pora é pistola, hein? Essa pora é pistola, hein? Vamos, usa? Vamos, usa, parece? Tá, chave! Você viu rapaziada? Tá atirando Minha lança, será que é bandido ou rapaziada? Será que ele tá tentando matar? É possível, viu? Vixe, vixe, rodou Caramba, rapaziada Vixe, agora rodou, agora rodou, rapaziada Caramba, rapaziada Rodou e voltou, velho Caramba, cara, mano Ele só meteu, tira no barulho E o cara, ele tá montando o pé, louco, mano Caramba, essa terceira que senta embaçada, hein? Nossa, mano Como que pode, cara? Tanto tiro assim não vai acertar nenhum Caramba, arragar Mãe! 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 Mãe, 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 mãe Olha isso, o cara tá vivo ainda Não, não é no Brasil não, rapaz, olha o Fábio Friamos ali Caraca, tava vivo ainda, mano, vamos pro próximo Isso é no Brasil, não é no Brasil? Tá percebendo um carro ali, cara? E rodou Rodou, rodou Já era Isso aí deu azar, rapaz Como que o cara gira o carro desse jeito? Fala pra mim Vixe, já era, fi Os caras já chegam regaçando, fi Cadê o Fé? 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 Tira a mão daí, tira Aqui, aqui Vixe, fuga de moto, hein, rapaz Aqui, meu irmão, quem? Vixe, esse se lascou, hein Já era Imagina um azar, hein Imagina um azar, hein, rapaziada Vixe, esse se lascou, hein, rapaziada Um próximo Ah, seu fudeu Bonetão, bonetão, hein Vixe Vixe, porta linda da peste Ah, seu fudeu 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 Eu nem vi, mano Vixe Eu nem vi Vixe 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 Oh, meu vem Vixe Ô, caralho, tu bateu um capacete Vixe 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 Tu é boa, velho Vixe O cara tava sem capacete, mano Vixe Vixe O garupa sempre perra, né, velho? Já era, filho. Sem capacete. Caramba, já era. Caramba, esse bicho sem capacete, velho. Aí quebra, hein, mano? Aí quebra as pernas, hein, rapaziada? Caramba, calma, não sou bandido, não, mano. Nossa, rapaziada, esse daqui eu acho que eu já assisti, hein. Passou até na reportagem, gente. Passou até na TV, mano. Se eu não me engano, acho que ele quase atropela uma velhinha, fica vendo. Aí, ó. Nossa, velho. Foi por muito pouco, hein, velho? Toma, uma bica. Para ganhar a mão de ser trouxa. Mano, não é fogo, mano. Como que pode? Os caras querem dar fuga de... De bis, mano. Para a polícia, vamos ver se isso. Para, na moral, coloca a mão na cabeça. Rua sem saída, mano. Imagem de ir, hein. Coloca a mão na cabeça, vai. O coração do cara deve ter ficado a mil nessa hora. Vai virar de força pra mim. Não venciou, não venciou. A polícia tá pedindo pra parar e o cara não tá parando. O que é? Opa, já deu uma freada. Para, 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 moto. Para, moto. Opa, opa, opa. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Vocês viram isso, rapaziada? Mano, por isso que eu falo, mano. Sempre que a polícia... Mesmo que você estiver errado, velho. Se a polícia pedir pra você parar, mano. Você para, mano. Porque sempre dá merda, velho. Olha a merda que esse cara fez, mano. Vou botar o vídeo aqui um pedaço aqui pra vocês verem. Olha de novo, olha de novo. Presta atenção. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Se não morreu, filho, tá tudo quebrado isso. Se não morreu, isso aí tá todo esbagaçado. Certeza. Pelo amor de Deus, mano. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Brasil, Brasil. Brasil, Brasil. Nossa, velho. Batou na viatura, mano. Imagina. Imagina o azar desse cara, velho. Pelo amor de Deus. Parou, parou, parou. Não, pior ainda é que eu tava tentando fugir a pé ainda. Mano, do céu, velho. Perdeu o ladrão. Mano, os caras lá foram e querem correr ainda, mano. Correr a pé, pelo amor de Deus. E os caras tomaram um tiro aí pelas costas. Pra ele ficar na mão do seu beso. Esse se lascou, hein, mano. É louco. Olha os policiais cumprimentando o outro. Ó, mais um no Brasil. Mais um, hein. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Vou voltar aqui, vou voltar aqui de novo pra vocês verem, rapaziada. Pelo amor de Deus. Presta atenção, presta atenção de novo. Nossa, velho. E o pior é quem que se lasca é o cara do cadete, né, mano? Por causa de um idiota desse, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mas se lascou agora os dois. Só fuga brava, rapaziada. Só fuga brava. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Se vocês gostam de vídeo assim, comenta aí, beleza? Que eu faço a parte 2, sei lá. Ou comenta aí, mano. Fala qualquer vídeo que vocês querem que eu faça reagindo aí. Que eu vou fazer pra vocês, beleza? Deixa o like nesse vídeo. Comenta e se inscreve, beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.